Olá, meu nome é Filó, hoje a gente vai dar uma olhada no adaptador de bateria da câmera Sony. Já viram que a gente tem uma sucessora aqui para o canal, né? Quando eu parar de apresentar quem me aposentar, já sabe quem é que vai assumir. Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes, hoje para a gente dar uma olhadinha nesse adaptador de bateria para a câmera Sony. Há alguns dias eu trabalhei num evento longo, que eu precisava gravar por mais de uma hora. Eram várias câmeras, era um balé, uma apresentação de dança. E a maioria das pessoas está com o Power Bank conectado à câmera Sony, que é uma solução simples e também muito eficiente. A gente até tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas agora eu estou usando essa solução que adapta uma bateria NP para a minha câmera Sony. E eu acho essa solução melhor por alguns motivos. O principal motivo de eu achar melhor é porque quando a gente conecta com o Power Bank, muitas vezes o cabo pode dar um mau contato. A gente não vê na correria do trabalho, prestando atenção em enquadramento, foco, exposição. A gente não vê se saiu aquele símbolo ali que está carregando, né? Quando a gente carrega o Power Bank. E a bateria vai acabando e quando a gente vê, a gente está sem bateria, perde o take, perde a parte da fala, perde a parte do espetáculo. A gente precisa ficar mais atento quando a gente está com o Power Bank. Essa solução aqui é o seguinte. A gente conecta a bateria aqui, né? Da Sony, eu estou usando uma bateria grande. Ela me dá uma autonomia de três horas consecutivas gravando em 4K. E quando eu não estou gravando direto, eu duro meio período aí a partir da manhã toda com uma única bateria. Depois do almoço eu troco e passo a parte da tarde toda com outra bateria. Isso é muito cômodo para quem está operando, muito tranquilo, não precisa ficar me preocupando. E eu vejo a porcentagem da bateria no display da minha câmera. Diferente do Power Bank, que a gente vê aquele raiozinho carregando, vê a bateria caindo, mas não tem a porcentagem exata. Com isso aqui a gente vê a porcentagem certinha e tem uma previsão melhor de quanto ainda tem de bateria, quanto tempo a gente ainda tem de gravação. Mas três horas consecutivas em 4K, para mim, está de bom tamanho e dificilmente eu vou precisar de mais tempo do que isso. O uso disso é muito simples, é uma dummy battery, uma bateria oca aqui e coloca exatamente onde entra a bateria da câmera. Toda câmera tem uma saidinha para esse cabo aqui e eles já esperam que você tenha uma dummy battery de todas as marcas. Eu tenho uma outra aqui, que é da bateria da própria Sony, é uma dummy battery, uma bateria oca, que eu posso ligar na tomada e ficar com a câmera o dia inteiro ligada. Essa daqui não dá para ligar na tomada, mas em compensação a gente fica sem fio, eu não estou ligado a nenhum lugar. Eu vou montar aqui rapidamente para vocês verem como é que fica depois de montada. Eu vou montar aqui. Ela montada fica bem compacta, vocês devem ver muita gente usando a Blackmagic dessa forma, mas é bom a gente saber que pode usar para qualquer tipo de câmera e é uma solução muito eficiente. Queria lembrar para vocês que a gente ainda está com a parceria da AV Makers, que é a maior escola de audiovisual online do Brasil. São cursos muito bons, que valem muito a pena. Eu mesmo estou assistindo algumas coisas lá do DaVinci Resolve, estou gostando bastante. A gente tem um cupom com super desconto. Não perca, está aqui na descrição. Eu coloquei na descrição também o link desse adaptador de bateria para a câmera Sony e para outras câmeras também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal da Foco Filmes. Tchau. Tchau. Tchau.